Oi, oi gente, tudo bom com vocês? O meu vídeo de hoje é a minha abertura de caixa do Boticário, ciclo 13. Tenho feito bastante pedidos do Boticário, né? Ultimamente, eu tô bem tentada pedir algumas coisas agora nessa primeira semana agora de outubro, né? Tá... A primeira semana de outubro vai ser a semana do Brasil. Tem, assim, umas ofertas muito boas, só que eu tô com muita coisa em estoque. Aí eu tô vendo o que que eu vou fazer. Bora lá. É... Peguei esse kit aqui, Zad, eu tô tentando pegar ele, gente, já tem um tempo. Eu acho que eu já comentei pra vocês. Vou tentar deixar uma foto dele aqui porque eu gosto de deixar ele lacradinho assim, tá? Por conta da Shopee, né? Porque se vender no presencial, minhas clientes não tem problema de eu abrir, poder tirar foto, nem nada disso. Mas na Shopee eu gosto de mandar tudo lacradinho, né? Eu já comentei isso com vocês. Esse kit aqui, gente, é... Pelo menos as outras vezes que vem promoção eu não consegui nenhuma vez. Só que eu acho ele muito em conta pelo seguinte. Ele vem quatro itens. Deixa eu comentar aqui pra vocês o que que é. É um E.O. de parfum de 50ml, o pós-barba, o aerosol e a espuma de barbear. Então, ou seja, é um kit, assim, bem completinho pra poder presentear. Apesar de ser 50ml, gente, é um E.O. de parfum. Vocês sabem que, né? A durabilidade é boa. O cheiro, gente, desse E.O. de parfum é maravilhoso. E, sim, a colônia dele, a regular, ela acho que é 95ml. Se eu não me engano, 90 ou 95ml. E custa um rim, praticamente. Eu não sei agora o valor, mas acho que ela custa em volta de uns 300 reais. Aí, quando vem promoção, vem com máximo 50. Então, eu acho que é um kit, assim, que compensa super pra poder presentear desse, tipo assim, você pegando ele e vendendo num preço mais baratinho, né? Tipo, uns 160, 170 reais, por aí. Peguei dois pra teste, porque é a primeira vez que eu estou vendendo dele, mas eu acredito que mesmo se não sair na Shopee, por ser um pouquinho mais caro, de repente ele sai no presencial. E, de repente, não. No presencial eu tenho certeza que vende. Só que é que não é um negócio que a gente vai vender todo dia, né? E o que que eu fiz também, gente? Eu tô testando agora pra começar a vender no Mercado Livre, né? E aí, eu cadastrei eles também lá no Mercado Livre, que lá no Mercado Livre, eu tô pensando na proposta, assim, né? Depois, se der tudo certo, eu vim compartilhar com vocês como é que eu vou fazer, tá? Mas eu tô pensando na proposta de, no Mercado Livre, vender as coisas um pouco mais caras, né? Porque, assim, vender as coisas baratas no Mercado Livre não tem muita saída por conta do frete, porque pra você conseguir o frete grátis, tem que comprar pelo menos 79. Eu teria que fazer combos, mas aí eu ainda tô analisando, tô aprendendo, né? Eu consegui pegar refil, na verdade, faltou. Eu peguei dois de cada. Olha que legal, eu achei muito bacana os refils da Ui, né? Já vem com um papelãozinho assim, ó. Esse aqui ajuda a proteger, né? A embalagem. E aí, deixa eu tirar daqui. Aí vem aqui, ó, essa capinha nele. É 200 gramas, tá? É aquele creme acetinado da embalagem de vidro. Eu acho que eu só tô com um ali, eu vendi todos os últimos que eu peguei. Só que eu não peguei reposição, gente, porque ele não tá em promoção. E aí, mesmo a gente ganhando uma porcentagem maior na Ui, ainda assim, eu gosto de pegar promoção, né? Pra criar uma estratégia bacana. Aí, ou seja, já botei lá. Eu só consegui o do Escapã, 245. Outra coisa, esse refil de creme acetinado, apesar dele ter quatro fragrâncias, só tem dois, que é o Lamorresse e esse Escapã. E o Lamorresse foi o que deu em falta na hora do faturamento do pedido. Peguei o Marcherri. Eu não tive procura dele, gente, mas eu acabei pegando porque eu vi a febre que tava na internet. Eu fiquei pensando, ah, se tiver procura, né? E a caixinha dele é bem bonitinha, ó. Dizem que é tradicional. Eu, particularmente, eu não lembro, gente. Eu não usei desse perfume aqui quando eu era adolescente ou quando eu era criança. Eu usava Petit, né? Acho que Petit é o irmão dele, o irmão pobre. Então, eu não sei mesmo dizer, né? Essa questão de se tá a mesma fragrância. Enfim, não consegui a mostra também dele, tá? Outro refil que eu peguei, primeira vez que eu tô pegando também, é esse daqui do Escapã. Eu peguei um de cada porque é aquele esquema. É um teste. É a primeira vez que eu tô vendendo. Os Eau de Parfum da Ui, gente, eles têm refil. E isso é muito bacana. Por quê? Você compra lá em embalagem grande. Até se você tiver outra embalagem, isso aqui ficou a dica, né? Pra vocês. Eu vou falar isso com as minhas clientes quando eu divulgar pra elas que chegou. Você pode pegar uma embalagem de perfume que você tem aí, ou de spray qualquer, né? E botar esse refil lá na embalagem e utilizar. E você paga muito mais em conta. Ou seja, você vai estar usando aí um Eau de Parfum de uma excelente qualidade no outro vidro. Tem gente que faz questão do vidro, mas eu não ligo muito pra esse negócio de vidro porque eu acho que o que importa é o que tá no conteúdo. Eu não vou ficar, sei lá, se for fazer uma foto, divulgar na internet. Mas fora isso, você não mostra pra todo mundo que vai na tua casa ou nos lugares que você vai o perfume que você tá usando na embalagem, né? A pessoa sente o cheiro, ela pergunta e você comenta. Você não tira o vidro, pelo menos eu acho, da bolsa pra poder mostrar que você tá, tipo, usando ali. E também se for, gente, o que que tem, né? É, vamos lá. Peguei dificuldade pra conseguir, gente, os hidratantes, tá? Aquela promoção. Compra o regular, ganha o refil. Eu ainda tenho alguns hidratantes aqui, eu inclusive fiz uma promoção agora pra poder tentar dar uma escoada aí, porque na verdade eu tô com o intuito de pegar. Só que eu tô com muita coisa em estoque. E outra coisa também, já no primeiro dia já estavam esgotados os que eu queria. Aí eu peguei o hidratante de ameixa. Acho que eu já tirei ele daqui. Já, já tirei. Porque eu fui fazer a foto, quando eu fui fazer a promoção dos hidratantes, eu misturei. Eu peguei o de ameixa, acho que foi pra outra caixa. Eu peguei o de ameixa, ameixa negra, e não tinha um refil de ameixa negra, aí eu tive que pegar, que era o único que tava disponível, o limão e o pátio chuli. Tinha o baunilha real, mas eu ainda dei referência pro de limão e pátio chuli, porque eu tô sem nenhum hidratante assim mais refrescante, né? E eu peguei o de leite. Eu também queria o refil do de leite. Não tinha, só tinha o do Boa Noite. Não tinha cacto, não tinha, só tinha o do Boa Noite. E detalhe, eu ia pegar três, eu tive que pegar só um, porque só tinha um refil. E aí, o que que eu fiquei com medo? De colocar lá três e chegar depois, eu demorar dois, três meses pra receber o refil, igual aconteceu na promoção do ano passado. Então, dei preferência de pegar só um. Aconteceu a mesma coisa, o frástico do outro tá lá na coisa. Porque eu fiz uma promoção do seguinte, como eu não consegui igual pra repassar essa promoção pros meus clientes, eu fiz o quê? Eu dei um desconto de 10% nos hidratantes regular. Quem acompanha minhas redes sociais já deve ter visto, porque com certeza quando esse vídeo for ó, já saiu lá. E eu botei o quê? Esses hidratantes regular de 400ml, com 10% de desconto. E quem comprar o regular podia levar os refis com 50% de desconto, ou seja, pela metade do preço. Achei mais viável fazer assim, até porque eu não teria pra, não teria como dar o refil pra todo mundo, porque assim, esses dois, eles vieram, né, de graça, de graça entre as, porque na verdade você comprou lá o hidratante, então eu costumo dividir o valor entre eles, quando é assim. Mas os outros refis que eu tenho aqui, que eu tô querendo escoar, é, são refis que eu não, tipo assim, peguei numa promoção boa, com certeza, mas não, não foi de graça, né, então não dá pra dar um desconto tão grande assim. E peguei um kit desse daqui, primeira vez que eu tô pegando, mas eu peguei primeiro porque eu tô sem opções de shampoo, condicionador da Ciage aqui, como eu comentei com vocês antes, então dei uma investida aí em match. Ah, outra coisa, eu consegui, gente, fazer a troca daquelas máscaras, eu mostrei pra vocês uma abertura de caixa aí, que eu comprei a máscara, muito barato, e elas vieram tudo com validade pra dezembro, e aí o que que eu fiz? Quer dizer, consegui não, não foi finalizada ainda a troca, porque eu tenho que levar lá no espaço. Aí eu fiz um chamado com a minha supervisora, ela falou que era só eu levar lá, que aí eu não sei se eles vão me dar outro produto no lugar, no mesmo valor, ou se eles vão me dar em crédito pra descontar no meu próximo pedido, se daí depois eu comento com vocês no próximo vídeo, mas até esse momento eu consegui resolver, e detalhe, não tive nenhum problema, tá, eles não encrencaram, não falaram que não ia trocar nem nada, porque veio muito próximo da validade, nós estamos em setembro e com validade pra dezembro de 2022 a máscara, e eu fiquei com medo de não conseguir vender até lá, e não tava avisando no site que tava assim, né. Aí o que acontece, essa promoção é o seguinte, você compra o shampoo, aí tem a opção do shampoo tradicional, dessa linha Matcha, e tem esse daqui que é um shampoo esfoliante, eu peguei o esfoliante justamente por ser diferente, né gente, porque shampoo comum tem aqui, mas esfoliante não, e ele é uma linha que é pra oleosidade, tá, tem função detox e pra remover oleosidade, eu tava sem nada aqui pra esse tipo de cabelo. Então peguei, ou seja, eu comprei ele e ganhei o condicionador. Ganhei aí a amostrinha, foi até bom ter ganhado gente, porque meu Deus do céu, que ranço desse hidratante, eu peguei dele, ele tá até, eu ainda tenho aqui, nessa promoção que eu fiz do refil, saiu o refil dele, porque eu tava com refil, dois boros spray e um hidratante de 400ml, e ainda ficou, no caso tem um boros spray e um hidratante de 400ml aqui pra poder vender dele, se não sair eu vou botar no bazar, que eu vou fazer um bazar aí pro dia do cliente, e aí vou usar essas amostrinhas, né gente, pra ver se alguém sente o cheiro e vende, porque eu vou te falar, cara, eu não aguento mais ver ele aqui. Aqui o outro refil, eu, como eu falei, eu ia pegar dois da Ui, só que não tinha o outro, peguei o finérrimo, é a nova cor, tá, eles lançaram agora, da quem disse Berenice, não consegui as outras cores que estavam esgotadas, vendi na Shopee, gente, e tô querendo mais, que o pessoal tá procurando, não achei que fosse ser um sucesso tão grande, porque sabe aquele produto que tu acaba de postar e vende? Foi essa linha aqui, eu acredito que é por ser diferente, né, quem disse Berenice? Aí, esse aqui é uma cor nova, é marrom, acho que eu tô no clima, alguma coisa assim, é, marrom tô no clima e a embalagem é diferente, porque eles lançaram esse batom finérrimo como uma coleção chamada Só Brilha, aí vai ter o batom, são duas cores de batom, é esse marrom e é um rosa, um rosa assim, tipo, bem, bem magenta, né, bem, cheguei, não sei o nome dele, mas não tinha na hora que eu fiz pedido que eu ia pegar, só tinha esse marrom e tem a paleta, a paleta tinha, mas ela é um pouco, não é nem que é muito cara, mas é mesmo o meu estilo da Eudora, só que eu pensei em não pegar, porque eu ainda tenho duas paletas da Nina Secrets aqui e tenho paletas também da coleção bonita, então preferi pelo menos por hora não pegar, de repente depois que eu fizer o bagaço e vender essas paletas aí eu pego. Isso aqui, gente, são amostras de 5ml do Eudora de Parfum da Ui. O que acontece? Eles são vendidos lá pra gente, pra gente demonstrar, né? Mas o que aconteceu? Eu tenho tido muita procura disso aqui na Shopee, todo mundo que vem comprar o Eudora de Parfum fica, ah, você não tem aquele Eudora de Parfum pequenininho, não, aquela miniatura, eles chamam isso aqui de miniatura, na verdade a miniatura da Ui seria aquele de 30ml, que é o que eu vendo, eu não peguei nenhum de 300ml ou de 300ml, não peguei nenhum de 75ml pra poder vender ainda, e aí eles ficaram pedindo esse, eu não sei se vocês já viram, eu mostrei quando eu comprei o kit que veio, né, um de cada, e ele vem com tampinha e o borrifador mesmo, então assim bem bacana, realmente dá pra você usar igual um perfume, e é 5ml que vem aqui dentro. Então o que eu fiz? Eu acho que eu consegui, não tinha todas das fraganças que eu queria, tem mais feminino aqui, na verdade masculino não tem nenhum que eu não consegui, alguns deu até que tinha na hora e depois foi cortado do pedido, na hora da separação, pra vender lá na Shopee, tá? Justamente pra esse pessoal que quer experimentar antes de comprar, e realmente, gente, é complicado a gente vender o produto sem saber, o cliente se arrepender e de repente pedir pra poder fazer devolução de um produto aberto, usado, fica complicado, né, porque ele não gostou da fragança, então o bacana seria isso mesmo, entendeu? Aí eu já até anunciei lá, e aí o que acontece? Pra minha surpresa, quando eu fui pesquisar na Shopee, se alguém já vendi isso aqui, cara, tem muita, mas é muita gente vendendo mesmo, tá? E se vocês quiserem experimentar, já está disponível, todos eles lá no Shopee, inclusive tem as novidades que são lançamentos, deixa eu ver, eu, o que acontece, sabe por que tá cheio de papel assim, gente? Eu abri a caixa errado, tá? Eu abri o fundo da caixa, por isso, aí, ou seja, já veio as coisas assim, de imediato, né? Sacola pra caramba, eu reclamei que já tinha visto, quase não veio sacola, outra vez eu, poxa, muita sacola. E não veio o catálogo, que era pra ver, provavelmente estava indisponível, e foi isso, gente, espero que vocês tenham gostado, beijão e até o próximo! Tchau, tchau!